O deputado que levou tudo, tudo que está com a ventana, do povo de trás, fica a vontade de pegar. E entre, confia, só a moção de outra geração. Mesmo você não vem pra cá, eu vou poderizar, não perca tempo. É hoje, vem pra CR. Shortinho, de 65, agora é 30. Vem pra melhor, vem pra CR. É assim, gente? Shortinho, de 65, agora é 30. ражo de 66. Júlia, só a mão pra cima, tá a mão pra cima. Júlia, só a mão pra cima. Vamos lá, gente. A igual parte, se for a promoção de... Vem pra cá, eu queria para tudo, moleque, você, todo mundo aproveitando, onde, atrás, fica a vontade, amiga. Entre, ensinamos, é qualidade, é variedade. Mestre, essa a ratinha, junto, tchau. Só a menina, 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 só a menina. Obrigado.